Muito obrigada, senhora presidente. Eu havia dispensado minha fala, mas diante do que vem acontecendo na mídia é muito importante que eu me posicione. Como disse pelo meu Twitter, o brasileiro não tem um segundo de paz. Agora a gente teve a notícia da Covaxin superfaturada, da mesma empresa que vende cloroquina para este governo, então é muita perturbação política com as questões da Petrobras, da Eletrobras. Nós estamos vivendo um momento de muita turbulência política. E Araraquara virou o alvo dos genocidas, o Araraquara virou o alvo daqueles negacionistas, virou o alvo de quem não quer aceitar a ciência, que a ciência dá certo, que é o que funciona, que é o que nós devemos fazer para salvar a nossa população. Nós sabemos que se as medidas corretas tivessem sido tomadas pelo governo federal, nós teríamos uma marca de 20% dos mortos que nós tivemos até agora. O Brasil chegou a meio milhão de mortes pela Covid-19. Isso não é pouca coisa, isso não é básico, são meio milhão de vidas, que nós temos muito mais, porque já passamos desse número, de sonhos, de histórias que foram interrompidas. São crianças órfãs, são famílias que perdem seus pedaços, e agora nós não podemos nos calar diante dessas injustiças, de tudo o que vem acontecendo com o povo brasileiro. E agora Araraquara vira alvo de ataques. Como muito bem colocou o Edson Well, a fake news de que Araraquara, que o nosso prefeito municipal, impediu a Ciazéspia de abrir. Começou errado. Agora, atacar a nossa população, dizendo que o nosso povo está comendo gatos para se alimentar. Isso é de uma sem-vergonhice, sem-tamanho. Não conhecem Araraquara? Nunca pisaram nesse chão? Não sabem da rede de solidariedade que foi estruturada aqui, nessa cidade, para atender o nosso povo? Não sabem da solidariedade das nossas igrejas organizadas para atender a população? Das entidades e ONGs organizadas para acolher todos aqueles que precisam neste momento de pandemia? As medidas do governo não giram só em torno da rede de solidariedade. É um governo que contrata pessoas em situação de vulnerabilidade para o combate à Covid e à dengue para dar um emprego digno neste momento de pandemia. Eu quero compartilhar com os senhores, vereadores, as senhoras e as vereadoras, e toda a nossa população araraquarense, alguns números da nossa rede de solidariedade. Básicos. Até agora foram comprados 433.821 toneladas de alimentos, comprados pela prefeitura. Mas o povo araraquarense é solidário. E este povo araraquarense já doou 243.991 toneladas de alimento neste período de pandemia. Foram mais de 25.803 cestas básicas distribuídas. Mais de 22.070 litros de leite. Se existe algum cidadão araraquarense que tenha pedido auxílio à prefeitura, falado de uma situação de falta de alimentos em casa e não tenha sido atendido, olha só, anotem aí, WhatsApp do mandato. 982215417. Eu quero ouvir o teu relato. Eu quero saber o que está acontecendo. Porque nós, que estamos aqui na ponta, nós vereadores que recebemos reclamação até de dor de dente dos munícipes, nunca recebemos a denúncia de que o nosso povo está comendo gato. E a mídia quer colocar o terror em cima de um governo sério, de uma Câmara Municipal majoritariamente séria, de uma sociedade araraquarense comprometida com o combate à fome e à miséria. Essa emissora atacou não só o governo municipal, mas a nossa população. E com o nosso povo, me desculpem, vocês não vão mexer. Nosso povo é solidário. O nosso povo tem diálogo com os vereadores, com o prefeito municipal que disponibiliza o seu WhatsApp pessoal para falar sobre os problemas da cidade. Vocês, senhores, não conhecem Araraquara. Vocês participaram de uma mera distribuição de sacolinha de hortifrute e foram embora daqui. Nunca mais voltaram para saber da situação do nosso povo. Nós conhecemos quantas pessoas tem cada família, se tem gestante, se tem idoso. Nós temos aqui um programa de saúde da família estruturado, um CRAS com territórios em rede. Nós não estamos para brincar com o povo araraquarense, não. Então eu peço aos senhores mais respeito com o Araraquara. Obrigada, presidente. E obrigada, população.